E aí tudo bem com você? E aí tudo bem com você? Então eu sou Marcelo Pontes e eu vou fazer aqui um vídeo rápido tentar fazer ele rápido né que eu não sei se vai ficar pequeno depois é sobre o Chromecast eu fiz um vídeo sobre o Chromecast que tá aqui no card você pode clicar aqui como configurar ele só que eu não tenho que muita gente tem dúvida o meu tá ligado aqui na TV tá já tá já configurado ali e eu vou estar mostrando para vocês como usar aqui ó dois smartphones no mesmo Chromecast né no caso esse aqui aliás esse aqui já tá configurado né já tem um aplicativo aqui instalado que é o aplicativo Home e a gente vai configurar nesse outro e esquecer desse que foi uma dúvida aí de uma pessoa que é inscrita aqui no canal que colocou aqui a dúvida e eu já tinha recebido outras dúvidas também tanto no Instagram lá que as pessoas às vezes deixam dúvida lá aproveitando me segue no Instagram tá é arroba Marcelo R a Pontes tá e o Facebook a página Marcelo Pontes Oficial vai estar passando aqui embaixo aqui ó o Instagram o Face tudo aqui embaixo também tá então vamos pro vídeo solta a vinheta pessoal beleza então vou tentar fazer aqui para vocês é a questão da dúvida né que muitas pessoas perguntaram se teria como desassociar um celular do Chromecast ou se teria como controlar bloquear para as outras pessoas não puderem controlar lá o Chromecast então isso aqui é bem simples você vai precisar desse aplicativo aqui ó que é o Google Home você baixa ele na Play Store o link vai estar na descrição depois que você baixou ele você vai abrir ele o meu lá já tá conectado tanto tá passando um vídeo né já tá conectado ali bonitinho e agora vou mostrar para vocês aqui ó aqui nesse Google Home quando você configura ele se instala ele ele vai fazer a busca do dispositivo tá eu vou vou até fechar aqui e vou limpar ele aqui ó as configurações dele para eu mostrar para vocês como é que funciona como é que você vai configurar ele quais as opções que tem dele tá então vamos limpar aqui aplicativos você diga que é para você também limpar as configurações você não quer desinstalar o aplicativo mas que aquele volte do zero você entra lá em configurações aplicativos você procura que o aplicativo que você quer aí você vem aqui em limpar cachê e limpar dados quando eu faço isso e forçar a parada quando eu faço isso eu zero o dispositivo certo o aplicativo aliás desculpem eu zero o aplicativo e volta como se eu tivesse acabado de instalar ele sem configurar ele certo é quando você instala e configura o Chromecast o que que acontece qualquer pessoa que tiver na sua rede wi-fi vai abrir esse controle aqui ó tá vendo aqui ó não foi esse aplicar não foi esse celular que eu postei aquele vídeo que eu compartilhei aquele vídeo para passar no Chromecast mas nesse aqui ó ele já aparece aqui esse controle eu posso controlar da play da pausa eu posso sacanhar a pessoa que tá lá usando eu posso ficar fazendo essas graças aqui porque o meu celular quando eu conecto na mesma rede wi-fi ele abre essa opção então vou fechar aqui esse vídeo vou cancelar ele lá vai já apareceu que sair lá certo então o que que eu vou fazer agora vou lá no Google Home e vou mudar essa opção então eu baixei aqui o Google Home quando você baixa ele configura agora vou configurar ele ó tem vindo a sua casa primeiros passos aqui ele vai pedir a conta de Gmail né do seu aparelho já vai mostrar aqui você só vai dar um ok e ele vai procurar dispositivos de streaming que esteja na sua rede no caso o Google Chrome que tá lá o Chromecast pronto ele já achou ele já mostrou aqui opções de programa que você pode fazer na transmissão por Chromecast no caso aqui o Claro Vídeo Twitch sei lá NBA Game Netflix tudo isso são aplicativos que ele dá aqui de exemplos que você pode parear com lá lá com o seu aplicativo com seu dispositivo e você também pode procurar aqui o que você quer assistir se quer do YouTube se quer da Google Play e tal para lá bem mas esse não é o foco do desse desse vídeo certo então vamos para o foco vamos aqui você vai clicar aqui nesses três pontinhos aqui ó e ele vai abrir esse aqui o dispositivo o nome do dispositivo tá lá né que esse sala de estar que é o nome que eu dei para o meu dispositivo eu venho aqui nesses três pontos aqui ó do sala de estar que no caso aqui vai estar o nome do seu Chromecast você vem nesses três pontinhos aqui e você vai entrar aqui ó configurações tá no modo configurações aqui você pode mudar aquele plano de fundo que aparece você pode vincular ao seu ao seu ao seu Facebook e as suas fotos do Facebook para ficar passando ali aqui você vai renomear o nome do dispositivo no meu caso eu coloquei sala de estar você pode colocar o nome que você quiser aqui a rede Wi-Fi que o aparelho lá que o aparelho lá o Chromecast está conectado ele aparece aqui o nome da rede Wi-Fi modo visitante esse modo aqui deixa eu tentar explicar mais ou menos quando eu ativo ele o Chromecast gera o nome de uma outra rede que a pessoa chega que ela não precisa conectar na sua rede Wi-Fi ela vai conectar direto ao Chromecast para poder jogar fotos vídeos direto para lá quando eu ativo o modo visitante se você quiser depois que eu faço um vídeo mostrando como configurar esse modo você deixa aí nos comentários valeu aí aqui ó tem aqui ó aqui ó permitir que outros controlem conteúdos transmitidos exibe uma notificação em todos os dispositivos Android conectados Wi-Fi e permite que eles controlem os conteúdos transmitidos de e o nome do seu dispositivo sala de estar no caso meu se eu tiver marcado isso aqui qualquer aparelho que tiver aqui na na minha rede Wi-Fi quando ele abrir e tiver transmitir alguma coisa ele vai baixar as notificações e vai aparecer aqui o controle igual apareceu no começo do vídeo aquele controle com o nome do vídeo play pause para frente stop entendeu quando está marcado você deixa desmarcado quem ninguém vai poder controlar só você que tiver com seu aplicativo instalado configurado um time certo aqui você controla o modo da HDMI de 50 Hz se tiver ou não aqui tem que a opção de saber mais e tal você entendeu eu deixo desmarcado também privacidade eu deixo desmarcado tempo que é o fuso horário no meu caso aqui não é Manaus tá mas é região norte também então deixei Manaus formato de hora para aparecer lá então esse aqui são as configurações não principal que mesmo seria essa opção aqui né permitir que outros controlem o conteúdo transmitido você deixa desmarcado para que outras pessoas não possam é atrapalhar você está assistindo um filme cara entra lá só e vai dar um stop dar um pause ou pode até enviar coisas indecentes para sua TV que está lá na sua sala configurado certo então essa aqui é a dica pessoal para configurar essa configuração avançada digamos assim do Chromecast valeu então se você gostou pessoal desse vídeo e se te ajudou já sabe eu tá bem aqui ó siga aí ó siga marcelo r apontes no instagram ou na minha página no facebook marcelo apontes oficial valeu espero que você tenha gostado não esqueça de dar o seu like aqui no vídeo para ajudar a gente beleza deixa o seu like aí e é isso aí galera valeu fui